O influenciador Carlinhos Maia disse que tem medo de Jesus voltar e ele ir pro inferno. Ai gente, eu tô com medo da porra de Jesus voltar agora, vocês acreditam? A gente sabe que é no tempo dele quando ele quiser, mas eu tô com medo da porra. Agora tá tudo dando certo, sabe? Vai se pegar mais uns 5 anos, a gente sabe, né? Essas coisas acontecendo, todas essas guerras, essas bolas de fogo. Apareceu uma bola de fogo aí de frente de casa no dia 10 que ninguém sabe o que é. Diz que é sinalizador de barco naufragando aí. O povo procura saber, ninguém achou esse barco. Tô com o cu na mão, cu na mão. E por mais que a gente saiba que é uma pessoa boa, a gente fica um... Não tenho certeza se eu vou pro céu, ué. Entendeu? A pessoa ir pro inferno é foda, viu, ué. A pessoa ir pro inferno é foda. Bem provável que ele esteja associando certos acontecimentos atuais com alguns versículos bíblicos que narram os fins dos tempos e a possível volta do Senhor. Carlinhos já postou nos stories, vídeos ouvindo louvor. Apesar da sua proximidade com o meio gospel e evangélico, Carlinhos Maia não é religioso e isso segundo o fuxico gospel. Talvez seja por causa da sua opção sexual? A maioria dos gays, inclusive. Porque vocês vivem julgando a vida do outro. É por isso que as igrejas estão cada vez mais vazias. E que é uma pena porque eu adoro ir pra igreja. É por isso que a gente não vai pra igreja. Porque a gente chega lá e tem que escutar umas barbáreas dessas. A gente sabe que o Carlinhos Maia é homossexual em meio a tantos preconceitos por aí. Será que é uma boa o influenciador ficar expondo esse seu medo? Será que isso não aumentaria os preconceitos? O que você acha? Não tenho certeza se eu vou pro céu, ué. Quando eu me ajoelho aqui no chão, é sobre esse amor que eu acredito. Em amar as pessoas e ponto. E parar de julgar e parar de colocar essa régua que vocês medem as pessoas. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Deixa ele se alegrar com Jesus aí. Deus é alegria, Deus é alegria. Deus é riso. Jesus é riso. O que é que o riso traz? Jesus é alegria. Que problemaos! Aonde vem domina, fica! Visita! Tchau! Sejaskura! Ave! ional ETC Visita home! Pai! Agora, éposar realmente. Agora, é boaicional. Que bom! Tchau! � öyleita!